E aí Agora já estão em lá boa pessoal estou aqui no live outra vez desculpem lá há bocado corrão um bocado mal na segunda volta mas tipo foi fixe não é mesmo? Fran e parça Mas desculpa lá Fran mas tipo não resultou muito bem porque o birra não tem tipo PS e então não estava a resultar muito bem mas são parças das mesmas É Estás a dizer? És o maior filho É o Bruno já Nem vale a pena sabes qual é o Bruno A sério tu estás a dizer o máximo é 500 então deve ter que estar com menos facilidade não é? E aí Vais lá para baixo vê lá se há uma arma para mim porque eu só tenho uma shotgun e o melhor efeito Ora lá duas pessoas a ver Ó estamos aqui a fazer uma livezinha Ó puto eu não acredito que o máximo é 500 estou para tirar só para ver se o máximo é 500 Puto o Bruno quando estivemos a falar sobre a minha live estás a ver? Ele disse que eu matei o gajo com construção e é verdade um bocado Puto eu fiquei bem atrapalhado é que eu não sabia que lado é que ia virar A minha mãe está a dizer trazer essa lenha para casa Ah era bom olha lá tenho aqui lareira por acaso não acima lareira Pois Mas era bacana Estava quentinho mais quentinho Não nada Estou de desistir apenas apagando Não o máximo não é 500 Já tenho 528 Já tenho 528 Puto espera aí não te dás embora que eu quero ir aí buscar a luta Eu quero tudo eu não tenho nada Por que que eu tenho que te dar o que? Oh puto não vais fazer isso mesmo que eu faço o meu primeiro vez na brincadeira O que? O que é? O que está? O que é? Olha o que está a pedir para PS O que é este? Aceita Aceita O que é este? O que é? O que é? Oi Oi Não, não apartas isso O que é isso? 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 Já me enganei A minha mãe comprou meus cereais São muito bons Nem digo nem de conta É daqueles cereais todos espalmados Estás a ver? Ai, são bons fatales Meio Tudo Tenho lugar aqui para 3 armas Olha, já tenho todas Vamos Onde é que tu estás? Estás aí em cima Eu vou num portal agora A minha taz eu tenho só os cereais Ainda só comi uma taça Puto anda lá, meu Não me obrigues a falar mãe Estou a brincar Olha, anda cá comigo Anda cá ao pé de mim Puta, eu tenho aqui uma coisa para te dar brutal Uma secara Anda cá Estava aqui um baú escondido Olhe Olhe, apanha aí Apanha aí A sério Bora, bora para o portal Vamos lá Puto, vou entrar em 3 O que é que é? Entraste num portal? Olha, caz um gajo Já embora Puto, um gajo apareceu e eu fugi logo ó puta aí um gás de embaixo, cuidado tá aí um gás de embaixo, só se o gás já saltou tá aqui o gás, tá aqui o gás, são dois, são dois, ajuda, ajuda, ajuda puta, eu soura, não, 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 puta, na cá, na cá, rápido ele tá um açouro, não, 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 foge, o gás vem cá só para me matar anda lá Claudio, só falta 19 parece um arquiteto pumba já estás açouro vai tá aí ó ó o ó Confira-me ao Tomás Convidar, vou convidá-lo O cara está lá no Ferdinando Ele está em jogo Agora vou buscar outra terraçada de cereais O cara está em jogo Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isto não tem parte de baixo. Uma arma. Aonde? Tchau, tchau. O que é que eu estou a fazer? 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 Eu estou a fazer? O que é que 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 eu estou a fazer? Não. Já, já, já... Depois já trocamos. Olha as 7 pessoas a ver, pessoal. Nem estava a reparar. vocês a partilhar isso, tu partilha nas redes sociais oh mãe, se estivesse a ver o live diz oi eu acho que é agora que o pessoal chega de casa por isso é que está a ver mais gente eu já te dou, peraí tu tens quantas bolas de sniper? eu tenho 13 o que é? está aqui um gajo ouviste? não, não quero obrigado, nada onde é que o gajo está? oi, estão não eu não vi o gajo sei lá a minha texinha senta a cabeça ataca é, uma coisa bora estes gajo não estão online, estão online mas não estão a jogar convida para o grupo, convida para o grupo, já convidei os dois só não vem porque não querem mas tu estás a falar com eles pelo insta tudo o sexto do grupo por que não sei fazer isso? por que não sei fazer isso? espera aí espera aí soa e dispositivos sim diz deixar aplicação, sonhos e dispositivos efetuar transmissão sim convidar, privar do grupo ajustar já está já está oi já dar a conversação do jogo já está agora tenho que sair do jogo já sim oi desculpa o lá Bernardo, desculpa desculpa oi, oi desculpa já está estou a sair agora tchau agora já não vai putz, eu acho que vocês não me vão ouvir grandas o problema é que o Pedro não tem PS se tivesse PS é que era mesmo bacana que isso não é salvo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estou... 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 já está... Sim... dá propriedade ao grupo... Sim puto mas não dá, eu clico mas não dá... Sim... sim já pôs... já cliquei... Puto porquê... Então... Pôs... Eu acho que é por causa disso... mas fica dois para dois... Um... dois fa... É... esta cadeira é mesmo chata... O que é que tu queres ir fazer de lá fora? Diz-me... Está a dormir em pé esta cadeira... 3, 2, 1, solta! Puta, eu pensava que este paraquedas devia-se uma coisa vermelha, estás a ver? Mas não, não está a aparecer. Não sei porquê, não está a dar. Puta, por acaso isto é um sítio muito bom. É isso e é ali na lagoa. Olha, cuidado, tem uma vítima em cima. Estás a cazar. Vou entrar perto de ti só para vê-la. Perto, também é para ti, pute. Põe-a no chão. Não, já estive, já estive, já estive. Sim, sim. Não dá, pois é. Uma pessoa a ver. Puta, é só uma pessoa a ver, bem podre. Eu gostava que houvesse mais pessoas a ver. Partilha, meu. Oh, Bernardo, eu sei que tu tens muitos amigos, bora lá. Oh, tenho uma... Acabei de encontrar uma sniper aqui no meio do milho. Oi. Onde é que estás a ferido? Onde é que estás? Oi. Bora, vamos lá. Tens que vir até comigo, não é? Tens que vir até comigo, não é? O jogo fugou. Tem que sair, por exemplo, onde é que está? Oi. Tens que vir. Morri. Eu tenho o protegido, mandei-lhe ainda uma bala. E eu disparei para a cabeça de um. Não lhe assortei porque estava a morrer. Ei, a zero pessoas a ver a live, eu não acredito. Nunca tinha surgido... Nunca tinha surgido este número. Por acaso, nunca tinha tido a zero pessoas a ver. Vou desligar. Ninguém está a ver, faço o modo aqui bocado. Não, não. Vou desligar. Por vez. Não, não vai, senca. Não, não vai, senca. Não vai, senca. Obrigado.